Esse é Antônio de Pádua, a atração da estreia do Circuito Potiguar de Cultura Viva, que entra em campo a partir do dia 12 de junho no TC Sol e Pádua, logo após o Jogo do Brasil, no dia 12, então agora, quinta-feira, Pádua vai encerrar a primeira noite do circuito. Eu queria ver que show você está levando, quem é que vai estar tocando com você? Eu sei que você tem vários shows na manga, como é que vai ser a sua apresentação? Esse é um trabalho bem diferenciado, é um trabalho que eu estou fazendo há pouco mais de, há um ano mais ou menos, e fiz no Carnaval, fiz no Réveillon e um pouquinho antes também, e enfim, é um show com uma orquestra, digamos assim, é com metais, é com percussões, é um show dançante, um show que eu faço uma viagem musical pelos ritmos de todas as regiões do Brasil. Então, Rio Grande do Sul, toco Vaneirão, vou para Pernambuco e toco Maracatu, e toco Chico Sainz, um pouquinho de frevo, vou para o Maranhão, toco um pouco do Boi de Maranhão, enfim, é um show bem dançante, e que a tônica são os ritmos mais populares do Brasil, samba, não poderia deixar de tocar, baião, enfim. Bom, para quem nunca viu um show desse rapaz aqui, ele toca cavaquinho, ele fabrica o pandeiro que ele toca, ele toca trompete também, então assim, é um multistrumentista que inclusive a família toda está junto, né, João Vitor vai estar tocando flauta, Roberta na percussão e mais uma galera, imagina. E é um show cantado, né, então não um show instrumental como geralmente eu costumo fazer, enfim, é um outro trabalho, então tem um percussionista que canta, tem uma cantora que faz beck e canta também, enfim, e eu canto algumas músicas, a Roberta também faz percussão e voz. Que ótimo! É bem interessante. Bom, e lembrando, dia 12, quinta-feira, dia de estreia da Copa do Mundo, dia de Jogo do Brasil contra a Croácia, a programação começa cedo lá no TC Sol em Neópolis, com a apresentação do grupo Pau e Lata, em seguida o Jogo do Brasil, logo em seguida Júlio Lima e Antônio de Pádua fecha a programação desse primeiro dia do circuito. Lembrando sempre que a programação é totalmente gratuita e o circuito é um dos três projetos aprovados pelo Ministério da Cultura dentro da iniciativa de viabilizar eventos durante a Copa do Mundo. Então é isso, estão todos convidados, dia 12, quinta-feira, no TC Sol, ali no Conjunto Piranji em Neópolis. Antônio de Pádua fecha o primeiro dia de estreia do circuito, logo após o Jogo do Brasil. Estão todos convidados, a entrada é totalmente gratuita. Com vocês, Antônio de Pádua. Antônio de Pádua fecha o primeiro dia do Brasil. Antônio de Pádua fecha.